Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos a mais uma campanha de Hearts of Iron 4 Começando aqui no canal do Wacky, mas por aqui vocês estão comigo Essa campanha aqui eu não vou gravar, eu não vou gravar ela ao vivo Ela vai ser completamente aqui exclusiva do YouTube, tá? Então a gente vai começar uma nova jogatina Eu vou... Tenho algumas coisas em mente aqui, galera Mas eu vou jogar de Irã, tá? Por quê? Eu nunca joguei de Irã Então, let's go! Vamos jogar de Irã Quero fazer algumas coisas porquê diferentes do que eu estou acostumado a fazer aqui Mas vocês já vão entender, eu acho Já vão entender Vou colocar esses exércitos aqui Inicialmente, vamos colocar nosso general Aparentemente eu tenho um general aqui Que tem aqui Movimento, ataque e defesa no deserto Isso é bom pra atacar o Iraque Tá bom, então o movimento é pra cá E vamos formar uma linha de ataque aqui no Iraque Por favor Por favor, eu quero treinar cavalarias Três, quatro visões de cavalarias Eu acho que isso tá ok Vou deixar isso aqui tudo pra trás Quatro visões de cavalarias Isso está ok E o resto eu quero treinar de infantaria Por favor, tá? Infantaria eu preciso de bastante Isso aqui vai ser o suficiente Eventualmente Esse nível de infantaria aqui Ele vai ser os meus 10 10, 20, 100 Lembrando que essa área aqui, galera O Irã, né? Ele tem bastante manpower até Ele é bem decente manpower Ele não tem tantas fábricas assim Mas ele tem algumas fábricas Inclusive a gente consegue fazer equipamentos Aqui, tá vendo? Maravilhoso Trocar artilharia aqui Que eventualmente nós vamos querer Produzir artilharia Então isso tá ok Como tecnologia Nós vamos querer aqui Mais pesquisa E vamos querer um pouquinho mais de produção Aquele básico do básico do sempre Nós vamos com esforço político aqui Pra que a gente consiga Trocar de ideologia política O mais rápido possível Deixa eu mudar essa cor aqui Que eu realmente não gosto dela Essa verdinha aí Eu acho que isso aqui E essa cor também me agrada Eventualmente eu vou querer enrolar Um comandante de uma semana em general Não vai ser o que vai acontecer agora E você, por favor, treine Eu apertei Então é a mínima ideia Por favor, treine esses caras aqui Porque esses caras treinados É uma grande vantagem pra gente Você vai cair aqui E vai seguir E vai O ariz Falgado Até agora sim Vem pra cá e pra cá Vem pra cá e pra cá Tá bom? Uma aqui e uma aqui Isso tá ótimo Let's go Não, ainda falta construir coisas O que nós queremos construir, galera? Vamos naquela velha manha, né? Aquela velha manhinha aqui, ó Desse E depois a gente já faz Mais dois desses Então temos lugares bons aqui Pra fazer isso Irrível, né? Então faz mais 30% aqui Pronto, ok Vamos devagarzinho assim A gente vai ter que comprar aço Aparentemente vai Vamos comprar aço aqui Quem tá do nosso lado Poderia vender aço Mike, alemão Mike Vem de aço aí pra nós Vem de aço aí pra nós É isso Vem da velocidade Let's go Galera, é o seguinte, tá? Eu tenho Algumas coisas aqui em mente Eu sinceramente não sei Que vai funcionar Eu deveria treinar esses caras Não tem porquê não, né? Não tem porquê não Não tem porquê eu não treinar esses caras Eles treinando aí Eu tenho combustível Então tá de boa Em particular Salvo engano Eu tenho combustível mesmo Eu tenho óleo aqui Então a galera vai comprar óleo Provavelmente vou ganhar Um pouquinho De indústrias com isso O fato é, galera Como eu tava dizendo pra vocês Eu tenho algumas ideias aqui Não sei se vai funcionar Essas divisões não são de 10 widgets Essas divisões aqui são de 12 Eventualmente eu tenho que mudar elas Inclusive deixa eu mudar Esse chapéuzinho aqui 10 widgets eu gosto de deixá-la Dessa forma aqui Que é melhor, tá? O que que acontece? Eu tenho Algumas Ideias do que fazer aqui Vou mostrar pra vocês, né? Vamos devagarzinho aqui Vamos subindo a escadinha aqui Devagarzinho, tá? Mas a minha grande ideia é Eu como Irã, tá? Eu vou tentar derrubar a União Soviética Tá bom? Vou tentar Vai tentar Vai ser possível? Não sei Tá? Mas a ideia é que o Irã Derrote a União Soviética E de repente, né? Depois com a ajuda dos soviéticos Dominados Nós consigamos Destruir o Titio Hitler Vai acontecer? Não sei Não sei Né? A gente vai tentar, né? Lembrando que nesse meio tempo Tem a possível intervenção dos aliados Então Tem muita coisa que pode acontecer nesse meio Tem o Japão aqui com a China Enfim, né? Tem alguns Alguns detalhes aqui Que a gente tenha Tem que tomar cuidado Mas nós vamos com isso aqui Deixa eu Rolar o nosso Gênero Uh Pera Proposição de recuperação Menos 10% É horrível Ah, que pena, cara Ah, que pena Proposição de recuperação Menos 10% É muito ruim Mas ele é líder de infantaria Ele tem ataque Eu vou promover esse cara Espero que esses bônus Continuem, né? Todos atributos Menos 1 Sério Ah, não Mas isso aqui Porque foi promovido recentemente Então tá bom Ok Ah, isso aqui Nós vamos colocar aqui Organização primeiro Porque simplesmente Eu acho a organização primeiro A coisa mais roubada Não deu pra colocar Mas, bora Vamos continuar aqui, galera Então o fato é, galera Nós vamos tentar derrubar A União Soviética De repente Criar a nossa própria facção E com a nossa facção, tá? Nós vamos tentar derrubar Depois O titio Hitler Eu não sei se a gente vai chegar Até esse passo Né? Mas, pelo menos Essa é a nossa ideia Vamos pegar etos de coletividade aqui E, galera Aqui Right away Right away Nós vamos Nós vamos comunistar Comunistar Is the way Comunistar Is the way O lado bom de comunistar É que No início, pelo menos Você não tem muito problema aqui Com poder político, né? Você pega muito poder político Depois que você é comunista Mas Comunistar primeiro, né? Depois conseguir fazer alguma coisa Porque, por exemplo Isso aqui O partido governista atual É comunista Tá vendo? O partido governista atual É não alinhado Ah, se for não alinhado Eu consigo pegar também Então tá tranquilo Pegar um dinheiro mecatrônico Com mais a tecnologia Aquele básico, né? Aquela Conseguindo aquela rotina básica aqui Da amizade Esses caras já treinaram? Uou Já treinaram Ok Isso aqui tá correto? Deixa eu ver aqui Tô preocupado com equipamento Pior que tá, cara Ah, pior que a gente tá fazendo direitinho aqui Cavalaria tá saindo primeiro Depois os infantaristas Que tal que é Nós precisamos de cavalaria, meu? Ainda não tenho a porcentagem aqui necessária Eventualmente nós queremos contratar aqui O teórico militar, né? Pra gente ter a nossa experiência de exército Que vai ser bem importante pra gente Mas por enquanto Tá de boa Vamos continuar assim Eu... Tenho algumas ideias aqui na cabeça, galera Acho que vai dar certo Espero que dê certo, pelo menos Acho que vai surpreender a galera também Ah... Vamos pegar aqui Vamos clicar aqui Você, por favor, pega a organização primeiro Tem a organização primeiro Depois eu provavelmente vou querer aqui Proporção de recuperação não é ruim, né? Porque combate aquele Aquela coisa ruim que ele tem Depois a gente pode pegar a doutrina ofensiva também Não é uma ideia Ah... Se eu contratar de naval assinado Legal Vamos com as indústrias dispersas Aqui por enquanto Ok Seria maravilhoso criar a nossa agência Mas por enquanto não é possível Então... Ok Continua aqui Continua Ah... Mas eu... Assim que possível Eu quero criar a nossa agência Demorar um pouquinho Estou tentando Criar aqui Mais uma Indústria pra gente Mas vai demorar bastante E com foco Em nacionalidade E... Já escolhi, né? Já escolhi Perfeito Eventualmente a gente consegue Descer aqui E ir pegando mais Pontos de poder político Essas coisas aqui vão ser Ah... Tipo assim Insano pra gente, tá? A gente quer aqueles pontos de poder político Mais rápido possível Por quê? Porque existem algumas coisas Que a gente quer fazer Primeiro A gente precisa dos pontos de poder político Pra justificar nossas primeiras guerras Segundo Nós queremos trocar Economia civil Ah... Foco em exportação Queremos trocar isso aqui E eu acho que eu tenho Um cara silencioso aqui Ou não? É... Eu tenho Grande poder político Mais 15% Esse cara aqui No início do jogo também Pode fazer uma bela Diferença pra gente, tá galera? Uma das coisas que eu não olhei É se nós temos Os generais corretos Involução de recuperação Aqui, ataque E defesa das divisões de infantaria Aquilo ali é maravilhoso E provavelmente Que eu tenho o cara de ataque também, certo? Tenho organização de exército Mais 8% Mais organização é bom Mais organização é bom Mas eu prefiro o ataque, tá? Até porque nós vamos focar aqui Em infantaria muito, provavelmente Tá bom Ah... Eu tenho 152 pontos Já contratei esse cara Eu vou com esse cara aqui O mais cedo possível Acho que sim, na verdade Mais cedo a gente pegar isso aqui melhor Tem várias coisas Precisamos pegar Uma das primeiras coisas Seria isso aqui Cara, 5% a mais É muito bom Vamos pegar 5% a mais aqui, vai Vamos pegar os 5% a mais 5% a mais de pesquisa Na minha opinião Faz muita diferença Principalmente pra gente Que falta pesquisa aqui No início do jogo, tá? Eu realmente prefiro aqui Vai ver É 5% a mais de pesquisa Aliens A de Mais pontos Por isso Esse por aqui não é uma ideia Vai descer por aquele lado Ali Sim, tá, galera? Uma olhada aqui O que exército desses caras tem? Por curiosidade 14, 1 a 3 Então esse cara aqui Provavelmente tem 2 Não, 2 eu tô vendo ali, né? Provavelmente ele tem 1 Provavelmente esse cara tem 1 rendimento Espanha Guerreando contra a Espanha E provavelmente esse cara aqui tem mais, tá? Esse cara aqui provavelmente tem mais Importante ter essa noção Ok, ok, ok? A gente desceu mais unidades ali Já tá pronto? Não, não dá A gente terminou de treinar ainda Uau Capítulo Como é que eu tô de equipamento? Mal A gente tá treinando as Caças ali também A gente tá Perdeu alguns Estão bem treinados Foca em Não sei o que Desce mais um pouquinho Eventualmente a gente vai trocar Já escolhi Tá Você pode Parar Motivar essas coisas Cara, a gente tem muito avião até Adiciona aqui Tá Eventualmente esses aviões vão ser Extremamente necessários pra gente Eu adoraria fundar a nossa agência Mas por enquanto não dá Só vai dar pra fundar a nossa agência Quando nós começarmos a descer aqui Aí sim vai dar pra fundar Alguma coisa Por enquanto não dá Isso que eu deveria estar fazendo também Focando aqui nos nossos Nas nossas docas Deixa eu ver uma coisa Provavelmente eu não tenho tecnologia Pra criar nada naval, certo? Exato Isso é bem ruim Mas Eventualmente a gente consegue Eu espero Ai, vejo problemas aqui Já na nossa Na nossa Pegada aqui Tá, galera? Eu já vejo alguns problemas Vamos ver se vai dar certo Equipamento de fontarinha Tô devendo mais de um milhão Tudo bem O Brasil deve muito mais do que eu Nem por isso tá preocupado A gente vai querer muito Equipamento de fontarinha Então esse é o nosso Principal alvo Ah, como é que tá aqui? Ok Vamos Vamos What? Isso é uma indústria De comércio, certo? Quatro adquiridos E três exportação É Do comércio Veio mais três aqui Então Agora diminuiu mais um É Você tem que ser decidido Você importa essa porcaria de 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 petróleo comigo ou não Né? Chega de zoer, né? Mas ok Adoraria clicar aqui Pra aumentar a nossa estabilidade Também não seria uma ideia Aumentar ainda mais Nossa produção De poder político Cara, eu não contratei você Ah, não, né? Não contratei você, não Ó, a gente tá indo Com o politicamente correto Eventualmente eu vou pegar isso aqui Que dá mais estabilidade Mais poder político Aí eu já tô tranquilo Já posso dar uma segurada Tem mais de 200 poder político Mas daí eu realmente Preciso começar a descer aqui Tá, indústrias dispersas Isso aqui é maravilhoso Mecânica É Mecatrônica Computacional Legal Ah, eu posso descer aqui Ah, e aqui eu não Vou continuar descendo Acho que vale a pena agora Vamos começar a descendo As nossas doutrinas Nós queremos planos Grandiosos ali, galera Planos grandiosos Adoraria pegar o teórico militar Também Depois pra gente pegar, né? Fala sério Teórico militar não é uma ideia Como é que a gente tá aqui De comunistar 24%, ok? Vamos descer aqui em foco Em doutrina 311 pontos Que é maravilhoso Pega o laborioso silencioso aqui Lindo Não adianta descer agora Não vale a pena Mas em compensação Eu posso pegar o teórico militar Isso aqui já vai ajudar a gente bastante Ok Esse é o lado bom De percorrer aquele caminho ali, galera Deixa eu treinar esses cavalinhos aqui Cavalinhos sendo treinados pelo favor Os cavalinhos aqui vão dar uma bela diferença pra gente Deixa eu ver Ainda tenho só quatro fábricas É isso? Agora eu tenho duas Por algum motivo O que é de importar da gente? É isso Talvez tenha um parado Eu realmente não entendi É tudo bem Tem quatro fábricas É isso Cinco fábricas agora A galera tá importando, desimportando Importando, desimportando E é isso aí Legal Eu tenho Isso aqui 75% A menos Nas subversivas Após diário Democracia menos 0,2 É interessante 0,27 Tá bom Esse cara aqui é tipo Meio mé, né É tipo Meio mé Vou enterar 100 pontos agora 28 ainda Tá tranquilo Tem mais 200 pontos aqui Pra pegar, certo? Não, isso aqui vai dar Mais 150 Aqui dá 200 Mas eu não vou pegar isso aqui agora Daí nós vamos começar a descer Aqui no nosso esporte social Pegar mais algumas fábricas Coisas desse tipo Eu preciso dar uma ruxada Ali no meu slot De pesquisa, galera Esse slot de pesquisa aqui Vai ser tipo Insanamente necessário Tá? Suporte guerra também Seria interessante pegar Mas não acho que vai ser possível agora 1,34 por dia É muito bom, né 1,34 por dia É tipo Lindo Só que eu não quero Abrir discurso político Eventualmente é bom Mas eu não quero descer Ainda mais na estabilidade Eu acho Aumentaria a velocidade Fascistar, né Aumentaria a velocidade Fascistar Mas não A gente vai melhorar As condições trabalhadoras Aqui mesmo Isso aqui é um pouquinho melhor Ah, vai diminuir A A O rendimento das fábricas Vai, cara Mas isso realmente Não dá pra fazer muito melhor Ok, já clica ali Eu tenho esses três negócios Ainda não mudei nada aqui Menpower ainda Não é problema Então isso Tá bom Pegamos os 150 pontos Poderia descer pra cá? Poderia Vai descer agora, Waka? Não A gente quer isso aqui E com esses 156 pontos O que a gente quer? Na verdade nada Na verdade nada O que a gente queria A gente já clicou Talvez a gente já poderia Abrir o recurso O discurso político Aqui, né Político não é uma ideia Hum Adoro 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 Adogo É isso Acabei de abrir O discurso político Uau Mas esse detalhe aqui Você sabia disso? Sabe, né, galera Italianos, franceses, ingleses Tipo, é guerra com todo mundo Mas É o Império Persa, né É o Império Persa Quem sabe Quem sabe Quem sabe Sabe faz ao vivo Sabe faz ao vivo Não tô ao vivo Mas enfim Ai, galera Ah, que isso, quem 10% da preparação Guerra civil Não, não quero Tem guerra civil Por enquanto Tem guerra civil Eu preciso de muitos pontos Poder político agora Eu preciso de unidades também Muitas unidades Preciso de pontos Poder político Eu preciso, ó Justificar guerras Preciso de equipamento Enquanto a coisa Tá muito feia, né Enquanto basicamente A gente não tem nada Qualquer coisa é tudo Então É tipo isso Mas aqui eu tenho que Treinar Operações normais Operações normais Vocês se juntaram A esse exército Isso é correto Tá mais do que correto Deixa eu ver quantos Eu tenho aqui Um, dois, três Quatro Preciso colocar pelo menos Cinco unidades aqui Naquele lado Se eu quiser segurar Aquele exército Você tem um exército Que você tá mostrando Agora eu acho Que ele realmente Deve ter uns Quatro ou cinco exércitos A gente não tá vendo Mas Ah, provavelmente ele tem Provavelmente ele tem Adoraria ter mais um Regimento aqui Não Por que que eu tô pausado? Ou não Mania de pausar E esquecer, galera E produção de equipamento Eventualmente a gente produz Mas aqui ele tá reclamando Dos aviões Em particular ali Ele tá reclamando dos aviões Quase certo Quase certo Tá aqui, galera Nossa Produção de divisão Isso aqui tá no meio, né De clicar aqui E ver o que que acontece Mas não Deixa nossos cavalinhos aí Ficarem prontos Cavalinhos vão ser Extremamente necessários São nossos tanques, né Galera Cavalinhos ali A grande verdade São nossos tanques O que eu vou fazer? Eu vou Eu vou remover Um desses aqui Deixar eles em 10 winch 10 winch Aí eventualmente Eu vou remover o outro também Ah, pegamos Esforço industrial, né Eu vou descer aqui Eu quero um monte de fábrica civil Por favor Ah, na verdade Eu quero uma fábrica militar Quero uma fábrica militar Por enquanto Tá, aqui Eu poderia pegar isso aqui Né 298 dias daria pra pegar Não seria de todo ruim Ah Dá pra pegar um pouquinho Disso aqui também Em 51 dias Eu poderia pegar isso aqui Eu já tô pesquisando isso aqui E melhoraria demais Nossa O bagulho X Vamos melhorar o bagulho X O bagulho X sendo melhorado Ah Isso aqui não interessa Isso aqui eu já tenho Porque eventualmente Vai interessar Mas não agora Ah Isso aqui seria maravilhoso Tem Mas realmente Eu não vejo nada Muito melhor do que isso aqui Vamos com isso aqui Vamos com isso aqui Vamos com esse bônus aqui Ok Esforço armamento Eu tenho pontos ali Esses pontos eu tô juntando Ah De propósito, tá É Totalmente de propósito Ah A Espanha tá acontecendo Os Os Paranauê dela lá, né Paranauê na Espanha Rebelião anarquista Ok O mano tá querendo se libertar Tá aqui na frente Seis unidades Bem treinadas Ah Deveria ser sete agora, não? Deveria ser sete Ah Na minha cabeça Deveria ser sete Sei lá Fica aqui Pena que a gente já vai ver Vamos lá Treino aqui Pacto de whatever Ponto de poder político Promulgar o pacto com a Turquia Ou suporte de guerra Mais 5% Cara, suporte de guerra mais 5% Insano pra mim Vou pegar esse 5% de suporte de guerra Não sei exatamente O que vai acontecer com a Turquia Em relação a isso Mas suporte de guerra pra mim Faz muita diferença Eu tenho 5 pontos aqui Ainda não, né? Seria bom ter Seria bom Enquanto eu não tenho O que eu tiver Vai tomar medidas aqui Mais um pouquinho Ok, pronto Experiência de exército feita Vai tirar unidades aqui Remove Eventualmente a gente vai colocar Estilharia Isso aqui vai ser bem insano Porque vai me ajudar A treinar esses caras mais rápido Galera Por isso que a gente vai me ajudar E fora que vai me ajudar também A não dever tanto aqui Pra gente fantaria e tudo mais Ah Nosso ponto de poder político Tá ok Não adianta eu pegar nada agora Será que eu não adianto? Ok, ok Não quero trocar nada Esses caras estão treinando É, tá de boa Mas não tem muito Que eu posso fazer aqui não, galera Agora é esperar o treinamento mesmo Pra treinar um pouco mais Ferramentas melhoradas, ok? Nossa produção aqui já tá insana Deixa a produção insana continuar aqui Vamos pegar isso aqui Vou só lembrar que eu tô pegando aqui Os armamentos, né? Beleza E daí eu desço aqui até O nosso slot de pesquisa Agora é reto até o slot de pesquisa O que que tá isso aqui? Hum, tá no ponto Corte em armamento Beleza Ah, vamos descer direto agora? Vamos descer direto agora? Só que eu já posso Difamar o governo? Não O que? Ué É É É O que? Não, é difamar o governo mesmo Tá certo Difama o governo Pronto E agora a gente já pode comunistar Faz um referendo Perdeu um pouquinho de estabilidade Mas eles Olha eles 122 pontos 122 pontos ainda não é o suficiente Vou tirar isso aqui rapidinho Realmente acho que não é o suficiente, galera Ah, o que que tá rolando? Impacto de uma agressão com o Iraque Impacto de uma agressão com ele Impacto nenhum comigo É nóis Ah, galera Eu vou encerrar Nós comunistamos O que já é uma grande Ah, evolução aqui pra gente, tá? Ah, contudo É Meus planos Eu vou revelar no próximo episódio Tá bom? Ah, nos próximos episódios No próximo episódio Grande parte do meu plano já vai ser revelado E daí vocês vão começar a entender O que que nós Vamos fazer aqui Tá bom? Mas Do que um prazer ter vocês comigo Espero ver nos em breve Aquele abraço do Aka E até mais Tchau, tchau